Oi nega, deixa de fita, prepara minha marmita Levanta nega, vai te verá Deixei debaixo do rádio, uma nota de 50 Vai a feira, joga no bicho, vê se te aguenta Economiza ódio, dia de amanhã Eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã Bate mó zumbã Levanta, levanta, nega manhosa Deixa de ser preguiçosa, vai procurar O que fazer? Oi nega, deixa de fita, prepara minha marmita Levanta nega, vai te verá Levanta, levanta, nega manhosa Deixa de ser preguiçosa, vai procurar O que fazer? Oi nega, deixa de fita, prepara minha marmita Levanta nega, vai te verá Deixei debaixo do rádio, uma nota de 50 Vai a feira, joga no bicho, vê se te aguenta Economiza ódio, dia de amanhã Hoje eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã Bate mó zumbã Banhá, dota, barabá Banhá, dota, barabá Banhá, dota, barabá Levanta, nega, levanta, nega manhosa Levanta, vai trabalhar Banhá, dota, barabá Banhá, dota, barabá